Marcos Chinera aí com mais um vídeo pra vocês aí, vou falar aqui da Fenix S50 Galera, essa aqui é a moto com o valor de parcela mais barato do Brasil Não é consórcio, você dá uma entrada de R$650 e vai pagar, essa é 60 parcelas, mas é R$119 por mês Quem não consegue pagar uma parcelinha dessa? R$119 por mês É isso mesmo galera, é a parcela mais barata do Brasil E pra uma moto, ele não vai encontrar mais barata, não é consórcio É um financiamento mesmo, passou a ficha, vai pagar R$119 por mês É a Fenix S É a moto mais barata do Brasil Ela é completinha, já é o modelo 2018, a nova cor Vermelho e metálico, muito bonito Painelzinho completo com indicador de marcha, indicador de combustível Partida elétrica Um detalhe aí pra vocês Lembrando aí, curte Se inscreve no canal Galera, essa moto vai andar em uma média de 50km por litro de gatolina Muito econômica Pra trabalhar, pagando R$119 por mês É 60 vezes, mas é uma ferramenta de trabalho A China é a Fenix S Quatro marchas Ela é semi-automática, ela não tem marcha Desculpa, ela não tem embreagem Vamos dar partida nela Apertou o freio pra ligar Aqui a lâmpada do painel Quatro marchas Bacana, hein? Tanque Capacidade pra 3 litros e 800 Ela vem com esse suporte aqui, se quiser pôr um baú Isso aí, galera A mais barata do Brasil Ela vem nessa embalagem, ela tá fora da caixa Ela vem dessa maneira A China é a fábrica, fica no Pernambuco, né? A montadora, é Ela é a mesma fabricada na China Ela tá sendo montada no Brasil Agora ela tá como nacional Ela vem dessa maneira aí Apenas 60 de 119 Com 650 de entrada Se tiver dúvida aí sobre esse plano, é só me ligar, hein? É 1146471825 46471825 Eu fico aqui em Itacoaxituba Na grande São Paulo Aqui na região leste Completinha Chegou uma velocidade aí de uns 70 km por hora Isso aí, galera Moto Zero Mais barata do Brasil 119 por mês Isso aí você gasta de pizza Você sai uma noite aí Você gasta de uma pizza Uma pizzaria aí Vai trabalhar aí, ó Depois é melhor Porque lá na Ásia Ela é cheia de moto Essas motos aí É economia Que você ganha aí de passagem Aí dá pra pagar ela Dá pra pagar um seguro Um seguro de uma moto Dessa aí E ficar uns 80 reais por mês 200 reais Você paga seguro e parcela Eu mesmo pego aqui 250 reais De vale-transporte Dá pra pagar ela O seguro e os 50 reais Pra poder combustível Aí todo mês É isso aí, galera Curte aí Se inscreve Marca o Shinerai aí Com mais um vídeo pra você Valeu Vamos lá Vamos lá E aí